Este vídeo é um oferecimento de 1xbet, casas de apostas esportivas, patrocinador oficial do Barcelona, Chelsea, Liverpool, Lyon entre outros, e para começar a apostar é muito fácil. Deixei um link no primeiro comentário fixado. É só clicar, se cadastrar e utilize nosso cupom para ganhar seu bônus. E Hugo Eduardo, esse aí não vem nunca mesmo, gente. Esse do time Celeste hoje viaja... Bebel, tem gente da comissão técnica do Cruzeiro saindo, né? Vamos falar disso aqui no programa também. Cruzeiro já embarcando para o Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense. E vamos dar maiores informações em relação ao time que Paulo Pesolano pode colocar em campo para esse confronto dificílimo e importante da Copa do Brasil. Cruzeiro chegou agora a 60 mil sócios, então tem que dar uma atenção especial aí, viu Cruzeiro? Vamos contratar mais gente para atender o torcedor e atender de forma adequada. Ô meus lindos, falando em forma adequada, vocês outro dia trataram de maneira muito adequada esse assunto sobre os furtos aí nos arredores dos estádios, essa confusão danada. O celular do Fabrício, ex-volante do Cruzeiro, foi furtado no Mineirão, mas foi recuperado, Hugo Eduardo, pelo trabalho da Polícia Civil e o Fabrício agradeceu nas redes sociais. Notícia boa, galera, acharam o celular, queria agradecer e parabenizar a todos aí pelo movimento, foi geral, também a gente precisa dar um basta nisso, né gente, está todo mundo cansado dessas coisas. Agradecer os torcedores, agradecer os meus amigos que estiveram comigo lá, fazendo o corre todo. A gente é muito desagradável numa situação dessa, algo que você rala pra caramba pra poder comprar. Como é que você possa falar assim, ah, o cara tem dinheiro, mas é uma posse dele, ele comprou. E o tanto de informação que tem ali que o cara precisa pra tudo. Cartão de crédito, hoje em dia todas as minhas informações estão dentro do meu celular. Aplicativos de bancos, enfim, é um transtorno. Minhas informações estão praticamente todas no celular, eu já ando sem carteira hoje em dia. Então, gente, ter atenção também aí no Mineirão, o Fael sempre dá uma dica interessante aqui, de você poder guardar muito bem o seu celular, né, então tome muito cuidado e pedir aí mais eficiência, né, aos torcedores também, no sentido de, se você encontrar essa pessoa e vocês de repente fizerem um mutilão pra pegar a pessoa, vamos bater não, velho, entrega pra polícia, chama o policial, a polícia toma a devida medida, inclusive pra começar a investigação, pra descobrir alguma coisa sobre essa quadrilha que está atuando nos jogos. É por isso que eu não passei no psicoteco da polícia, isso aqui é o bom senso falando. Eu não teria esse bom senso pra falar, porque eu não tenho uma raiva desses caras. Não era a polícia, coloca os P2, coloca os caras infiltrados que a gente está distraído com o jogo. Coloca os caras ali infiltrados pra começar a fazer uma leitura ali, de movimentação. Tem que inibir, gente, tem que fazer esses caras terem medo de pisar ali na esplanada do Mineirão, porque está sendo demais, correntinho no fim do jogo, estão puxando, saindo, correndo. A gente precisa agir, principalmente, prendeu, a gente precisa mostrar o rosto aqui na televisão, sabe? Que aí já mostra o rosto, mostra o jogo, vê no Mineirão, já sabe que é bandido que está ali. Sabia que tem uma outra dívida, agora não é dívida financeira, não. Passa por uma dívida financeira, mas é do Pesolano com os jogadores, o Hugo Eduardo. Inclusive, nessa aí também eu vou fazer uma cobrança que eu quero estar presente, né? Porque, enfim, é algo plausível de cobrança e coerente à cobrança dos jogadores sobre o treinador Paulo Pesolano. Aumenta bem a quantidade de caras, né? Com a minha presença, aumenta. Olha, já adiantaram, né? O que é que o Edu, na exclusiva que ele fez com o Lauro Lopes, está cobrando do Pesolano? Denúncia, viu? Sei que no último jogo o Romulo cobrou o Pesolano sobre um certo churrasco aí, né? Que ele renovou o contrato. Professor, uma coisa que ficou chata aqui entre a gente, é que você renovou o contrato, não falou nada para ninguém, então a gente vai organizar o churrasco essa semana e quem paga é você. É, é. Esse churrasco já saiu ou ainda não? Você quer cobrar o Pesolano aqui na tela do Alterose Esporte? Ah, a gente já está resolvendo ali, hoje foi o assunto ali no vestiário, já está passando, tem uma lista ali para a gente resolver como é que vai fazer. Ele foge, ele é ruim de pagar, seu Pesolano, pagar o churrasco aí que está complicado, hein? A gente está esperando só ter uma folga aí para a gente poder confraternizar e estar junto. E nesses momentos aí a gente acaba dando uma esparecida na cabeça, faz bem para a gente também. Ixi, bebê. Pesolano, pão duro? Também, mas se vai ter folga, se vai esperar para uma folga, está embaçado. Cruzeiro joga agora contra o Fluminense, logo em seguida tem um compromisso também contra o Esporte, emenda o Esporte contra o Vila Nova, já vai emendar contra o Ituano, tem jogo contra o Novo Horizontino, aquela sequência toda ali, então vai demorar um pouquinho, mas não esqueçam de me convidar, por gentileza, para isso aí. Mas muito feliz com a renovação de contrato aí do Pesolano, esse péssimo treinador que tem que ficar no Cruzeiro para poder sofrer mais um pouquinho aí na mão do time, mas evidentemente que aquela zoeira da internet, um baita de um treinador, muito feliz com essa renovação, principalmente porque o Pesolano trabalha com o básico, né? A gente não tem um excelente, um grande elenco, mas tem jogadores muito dedicados em fazer o Cruzeiro voltar para a primeira divisão. E acho que talvez com um pouquinho a mais ali ele consegue fazer muito melhor, então fico muito feliz porque o ano que vem certamente o Pesolano estará também à frente do time do Cruzeiro. Para falar que o Cruzeiro treinou hoje pela manhã na Toca da Raposa, atividade 10 horas, a gente tem aí imagens do treino, os jogadores agora no almoço embarcam para o Rio de Janeiro hoje à noite. Na coletiva, quem falou foi o Fernando Canezinho, até uma pergunta do Gão sobre posicionamento dele em campo. Ele que começou como volante e agora está um pouco mais ofensivo com o Pesolano. Então, Gão, se você perguntou na coletiva, a resposta do Canezinho para você agora. Quando eu jogava fora, eu tinha esse costume de jogar mais na frente, mas desde quando eu voltei aqui para o futebol brasileiro, eu comecei a jogar mais de volante mesmo. Agora com o Paulo, com o professor, ele tem me avançado mais ali. Estou pisando mais na área, estou em busca desse gol aí, com a nossa camisa. E acredito que o grupo é o mais importante. Venho fazendo a função que o Paulo tem me pedido ali. Espero melhorar cada vez mais, trabalho para isso. Não é sempre que a gente vai estar acertando, mas espero evoluir a cada jogo, a cada treino. A gente tem um debate, às vezes aqui na bancada, com o máximo respeito, Tadiuso Batista. Eu e o Tônia, a gente fala muito sobre isso, que às vezes o cara dá uma de Tadiuso Batista e coloca três zagueiros, cinco volantes, por aí vai. Se você for olhar o time do Cruzeiro, você joga com três zagueiros de ofício e três volantes. O Canezinho é mais um volante do que propriamente um meia. Então, quando você vê primeiro essa escalação, você olha e fala assim, bicho, ô time retrancado do caramba, o cara está inventando, é professor Pardal. E na verdade não é isso. Quando você tem um sistema de jogo que você tem ideia, você tem certeza de como ele vai funcionar, ele funciona. O Cruzeiro joga com três zagueiros, o Canezinho joga um pouco mais avançado, o Tomoro é uma peça importantíssima nisso. E o Ilho Oliveira, na mão do Paulo Pesolano, disparou ali a ser uma das principais peças naquele primeiro setor de combate ali, de saída de jogo do Cruzeiro. E quando você olha o jogo, o jogo está com três, três, quatro. São quatro homens que ficam naquela primeira linha ali, principalmente de combate deles, quando eles estão saindo com a bola e quando o Cruzeiro está atacando, o que dá mais possibilidade de agressividade contra o adversário. Gosto muito, gosto bastante, por isso foi minha pergunta para o Canezinho sobre essa movimentação dele dentro de campo. E agora, gente, uma informação que chega do Cruzeiro é que o Rafael Guanães, que é o assessor, faz parte do... Ele é auxiliar do Cruzeiro, ela fazia parte dessa comissão técnica fixa. Comissão técnica fixa. Ele veio do Tom Bense e está indo para o Novo Horizontino. Vai assumir o time do Novo Horizontino, porque o treinador lá foi demitido. Ele assume a equipe e agora em breve enfrentará o Cruzeiro. E aí, de repente, tem aquele benefício por conhecer o elenco. Mas a gente sabe que o Paulo Pesolano é muito competente para poder conseguir reverter até mesmo essas adversidades. Falar de história, está com saudade do Ariel Cabral. Como diria o Léo, saudades, Hugão? Foi muito importante, muito importante na despedida dele. Falei muito bem dele e do Rafael Sobres aqui. Apesar de uma parte da torcida do Cruzeiro, tem meio que uma preguicinha do Rafael Cabral. Eu não, sempre gostei muito do futebol dele. Olha só, e ele fez, Hugo Eduardo, uma entrevista exclusiva com o pessoal do Super Esportes. Você pode acompanhar na íntegra no superesportes.com.br, também no YouTube do Super Esportes. Mas aqui, especificamente, ele está contando aquela polêmica, história da chegada do Sene e o que aconteceu a partir daí. Só para você relembrar um pouco, porque agora você está em uma fase tranquila. Foi muito importante para nós aqui, não é, pai? Ele está no momento... Até que conselhe não, nem tanto. Ele está no momento de love com o Pesolano, mas vai lembrar um pouquinho do Sene. E tal, quem gosta de treinador, eu estou lendo. Opa, claro que ele vai achar ruim disso. Você quer o Pesolano fora, então? Só comentar que você não gosta. Hashtag fora Pesolano. Vai lá. Foi uma mudança muito drástica, acho. A gente estava acostumado a uma coisa e com o novo treinador ficou totalmente diferente. Mas nada, eu não tenho nada que falar deles, porque eu sempre falei respeito com todos. Eu não concordava em algumas coisas, normal, mas respeitava os treinos, respeitava ele, né? Mas ele tinha uma conversa que era eu não vou utilizar nessa época jogadores mais experientes, vou utilizar outros jogadores, né? Esse já todo mundo sabia. E como todo mundo fala, nesse momento a gestão não foi a correta e a gente acabou sendo perspicado. Acho que no pessoal não tenho nada para dizer. Eu depois, quando eu estava no Goiás e enfrentamos no São Paulo, ele me complementou, me falou, tipo assim, eu achei estranho, ele me falou desculpa, qualquer coisa aí, tudo bem, mas eu não tinha nada contra ele, não estava puto, não estava nada, mas às vezes as pessoas, quando você escuta na rede social, como falei, ou na rádio, na reportagem, fica pensando. Mas eu tinha respeito pelo treinador, mesmo assim que ele não me colocasse, mas vamos falar que, né? A gente já sabe tudo como aconteceu. Vou dar parabéns ao Super Esportes, porque talvez tenha sido a entrevista mais lúcida de um ex-jogador do Cruzeiro, desses tempos tenebrosos que nós passamos. A melhor entrevista que eu vi, com um cara também que falou coisas lúcidas, falou coisas muito bacanas, que foi o Rafael Cabral, né? Porque eu não culpo o Rogério Sene, não culpo também a Bel Braga pela tragédia, muito menos a Dilso Batista, os responsáveis eram, sem dúvida nenhuma, aqueles gestores que estavam lá, que passam agora aí a esperar apenas que o Tribunal de Justiça possa aceitar, a Justiça possa aceitar aquilo que o Ministério Público encaminhou, encontrando como crimes, pelo entendimento do Ministério Público, né? Então, tenho muito respeito pelo Rafael Cabral, principalmente porque naquele momento difícil da história do Cruzeiro em 2019, ele vai para a Argentina, tem um problema pessoal com o pai dele, essa é a informação, e obviamente que ele ia receber propostas de outros clubes. Preferiu ficar no Cruzeiro, e aí saiu realmente pela porta da frente. Então, Rafael Cabral, muito obrigado pelos serviços prestados e para mim, dos ex-jogadores, a entrevista mais lúcida que eu vi até agora desses jogadores.